Fala galera do youtube! Nesse vídeo a gente vai falar sobre as fórmulas novas do Excel, as fórmulas que vieram na versão 2019, e aqui eu vou te falar sobre as 6 principais fórmulas novas do Excel. Se você quiser, fica até o final, comenta, eu quero aqui embaixo que eu posso te mandar essa planilha para você poder praticar da sua casa, da faculdade ou do trabalho e ver como é simples e fácil aprender essas fórmulas novas. Antes de começar a explicar elas, eu queria sempre te lembrar que toda semana a gente coloca pelo menos duas vezes por semana vídeos sobre Excel ou VBA aqui no nosso canal, e se você quiser ser avisado com exclusividade quando a gente colocar um vídeo novo, é simples, clica aqui no botão que tem próximo de mim para você se inscrever no canal, e aí não tem erro, você vai ser avisado por e-mail toda vez que a gente colocar um vídeo novo de conteúdo. E também lembra de deixar sua curtida aqui, porque é muito importante para a gente. Agora chega de blá blá blá, e vamos falar sobre as 6 novas fórmulas do Excel 2019. A primeira fórmula é a fórmula CONCAT, essa fórmula só veio na versão 2019, tinham algumas fórmulas parecidas com CONCAT nas versões anteriores, talvez você já tenha ouvido falar na fórmula CONCATENAR, mas existe uma diferença entre a fórmula CONCATENAR e a nova fórmula CONCAT. O que a fórmula CONCAT faz? Simples, repara, eu deixei aqui quatro palavras, ANA, PAULA, DA e SILVA, essas quatro palavras compõem um nome, que é ANA PAULA da SILVA, e elas estão em sequências de células, a ANA está na B5, a PAULA na B6, DA na B7 e SILVA na B8. Se eu quisesse juntar essas palavras em uma única célula, antes eu tinha que usar a fórmula CONCATENAR, aí eu escrevia igual CONCATENAR e ia selecionando célula por célula. A grande novidade que a fórmula CONCAT traz pra gente, é que eu consigo fazer uma seleção única para juntar palavras numa única célula. Na prática vou mostrar isso pra você agora, eu chego aqui e escrevo igual CONCAT, dou o meu TAB para entrar na fórmula, e aí o que eu posso fazer, é a grande novidade, é selecionar, por exemplo, um intervalo com quatro células e dá ENTER. Olha o que o Excel faz, ele junta todas as palavras desse intervalo, repara que ele não coloca um espaço entre ANA, entre PAULA, entre DA e SILVA, mas o que eu posso fazer agora é simplesmente entrar dentro da célula, como que eu entro dentro da célula, você sabe, F2. O F2 me permite entrar e configurar o texto, F2. Aí eu chego aqui antes de PAULA, dou um espaço, chego antes de DA, dou um espaço, chego antes de SILVA, dou um espaço, e aí ele põe lá, ANA PAULA da SILVA, porque eu coloquei os espaços. Então assim, a grande novidade do CONCATENAR é a possibilidade de eu conseguir juntar palavras que estão dentro de diversas células fazendo uma SELEÇÃO. A CONCATENAR não permitia que a gente fizesse isso, e essa pequena mudança pode ser muito útil e faz a gente ganhar muito tempo no Excel. Próxima fórmula, fórmula UNIR.TEXTO. A fórmula UNIR.TEXTO é uma fórmula nova do Excel 2019, e ela parece, de certa forma, com a fórmula CONCAT, que também é nova. Bom, o que que UNIR.TEXTO faz? Vou escrever aqui, igual, UNIR.TEXTO. E aí, repara que a primeira coisa que ele me pede é DELIMITADOR. O que é o DELIMITADOR? DELIMITADOR é um carácter que vai separar as palavras que serão unidas. Por exemplo, mais uma vez eu coloquei aqui ANA PAULA da SILVA. Se eu quisesse colocar ANA PAULA DASILVA, o meu DELIMITADOR seria um espaço. Se eu quisesse colocar ANA PAULA DASILVA, seria um traço. Então, aqui é a hora de eu escolher o que vai separar uma palavra da outra. Nesse caso aqui, eu vou separar com um espaço. Como que eu coloco espaço no Excel? Se você está acompanhando aqui a nossa página, você está careca de saber. Abro aspas, dou um espaço, fecho aspas. Então, coloquei o meu DELIMITADOR. Agora, eu aperto ponto e vírgula para ir para a próxima parte da fórmula, o próximo argumento. E ele me pergunta o seguinte, verdadeiro ou falso? Qual é a diferença desse verdadeiro e falso na fórmula UNIR TEXTO? Simples. Verdadeiro ignora células vazias, falso inclui células vazias. Repara que nessa nossa sequência, ANA PAULA DASILVA, eu não tenho células vazias, mas se eu tivesse, eu gostaria de ignorar essas células. Então, eu vou escolher pela opção verdadeiro, que ignora células vazias. Na prática, eu te mostro daqui a pouquinho qual é a diferença de um para o outro. Por enquanto, só confie em e vamos nesse ignorar células vazias. Como que eu falo, então, para o Excel que eu quero a opção verdadeiro? Com a setinha para baixo e para cima, eu escolho qual eu quero. Quando eu estou com o azulzinho em cima da que me interessa, ali, verdadeiro, eu dou um TAB. Pronto, verdadeiro, ponto e vírgula. E agora, é muito próxima à fórmula CONCAT. A fórmula CONCAT me permitia fazer uma seleção de células. A fórmula UNIR TEXTO também. Repara, eu vou fazer aqui, selecionar, ANA PAULA DASILVA e dá ENTER. Olha o que acontece, ele automaticamente junta essas informações, tá bom? Já colocando o delimitador, que no meu caso é o espaço. Algumas alterações, vou dar um F2 para entrar na fórmula. Se eu mudasse aqui de espaço para tracinho, repara que ia aparecer ANA PAULA DASILVA. Então, essa é a ideia do delimitador. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma linha nova entre as linhas 5 e 6. Então, seleciono a linha 6, seleciono e clico aqui em INSERIR, para ele colocar uma linha nova. ANA PAULA DASILVA. Repara que, como eu coloquei aqui na minha fórmula que eu quero IGNORAR CÉLULAS VAZIAS, ele continua colocando ali a resposta para mim, que é ANA PAULA DASILVA. Ah, João, mas se você ao invés de colocar VERDADEIRO, colocasse aqui FALSO, o que ia acontecer? Ia acontecer isso. Repara que agora, olha bem, olha bem, entre ANA e PAULA tem dois tracinhos. Por quê? Porque agora ele não está ignorando as células vazias. Ou seja, ele está considerando essa célula vazia que eu coloquei aqui. E como o delimitador é um tracinho, ele coloca mais um tracinho entre ANA e PAULA. Faz sentido? Essa outra fórmula nova pode ser muito útil para você. Então, lembra dessa fórmula UNIR TEXTO. Fórmula agora 6. SES. Como que funciona a fórmula 6? Sabe usar a fórmula C? Quando antes, no Excel 2010, 2013, 2016, você queria colocar um C dentro do outro C, você usava o que a gente chama de C composto, que é basicamente você fazer aquela estrutura que dentro do critério, dentro do argumento C FALSO, você colocava um outro C para fazer uma cadeia de C. Agora não tem mais isso, não precisa mais disso. Você pode usar a fórmula 6, que está disponível no Excel 2019 para você. saber como que você faz isso? Simples. Chega aqui e coloca igual 6. Agora você tem pronto o seu C composto. Primeira coisa que ele pede é um teste lógico. Então, vou chegar aqui e falar assim, C9, que é a nota que uma pessoa tirou em uma prova, C9 maior ou igual a 8. Ponto e vírgula A. Então, se a pessoa tirou mais ou igual a 8, ela é conceituada como A. Agora, ao invés de ter que criar um outro C para ficar colocando aquela cadeia de C composto, que se você sabe um pouquinho de Excel, você sabe fazer, senão não tem problema, estou ensinando agora a forma mais fácil, como a fórmula 6, você simplesmente pode dar um próximo ponto e vírgula e continuar colocando outro teste lógico. 4,7 maior ou igual a 6. Ponto e vírgula B. Ponto e vírgula. Repara, onde estou agora? Outro teste lógico. 4,7 maior ou igual a 4. Ponto e vírgula C. Então, a ideia da fórmula 6 é fazer uma espécie de C composto que existia antes no Excel, só que de uma maneira mais prática. Se você não sabe fazer a fórmula C composto, você pode aprender isso aqui dentro, simples, fácil e rápido. Procura aqui na nossa página um vídeo que eu explico sobre a fórmula C e C composto. Você vai achar e vai entender qual é a diferença do C composto para o 6, que é essa nova fórmula. Então, agora é simples, eu dou um Enter e vai aparecer aqui C. Por que C? Porque, no caso, a pessoa tirou uma nota inferior a 6, inferior a 8. Então, ela não era nem A nem B. Mas, se eu mudar essa nota, por exemplo, para 7,5, repara que muda para B de bola. E se eu mudar mais uma vez essa nota para 9,4, ela vai mudar para A de amigo. Beleza? Então, a ideia da fórmula 6 é basicamente essa, criar uma combinação, uma estrutura de fórmulas 6, uma dentro da outra. Bom, vamos agora para a próxima fórmula, a fórmula máximo 6. Qual a ideia da fórmula máximo 6? É encontrar o valor máximo dentro de uma lista, mas, se esse cara atender a uma condição que eu defino, eu coloco o máximo. Senão, eu nem considero ele na análise. Bom, de forma prática, para a gente sair desse mundo de teoria e entrar para o mundo real. Se eu quisesse, por exemplo, descobrir qual foi o aluno desses aqui, Carlos, Pedro, Thalita, Cláudia, Rafael e Matheus, que teve a maior média, que teve a maior média, mas eu só quero considerar, para fazer essa minha análise, dentre esses caras aqui, dentre esses 6 alunos, os que tiveram média maior do que 5 e mais do que 70% de presença na aula. Por quê? Porque se o cara teve média menor do que 5, está reprovado, e não quero nem saber se foi maior ou menor do que de alguém. E se teve presença inferior a 70%, a mesma coisa. Faltou muita aula, vai ser reprovado, então, não quero nem saber qual foi a média dele. Então, eu quero descobrir a maior, dentre os que tiraram média maior do que 5 e presença maior do que 70%. Por isso, a fórmula máximo 6. Vamos lá, igual, vou escrever aqui, máximo 6, repara, que tem que ter o agudo no A, de máximos, e eu tenho que escrever ela até o final. Não! É só colocar M e A com agudo, descer aqui com a setinha, deixar ficar azul e apertar o tab, aquele que é uma setinha para cada lado, que fica em cima do caps lock tab, ele entra na fórmula. Agora, repara nos argumentos, nas informações que essa fórmula pede para a gente. Primeiro argumento é intervalo máximo. Nesse intervalo máximo, eu seleciono a lista que eu quero analisar. Então, se eu quero a maior das médias, dentre algumas condições que eu vou falar depois, eu seleciono aqui o intervalo com as médias, de 9,5 até 4,5. Agora, eu aperto ponto e vírgula e vou para o próximo argumento, que é o intervalo do critério 1. O critério 1 é a média ser maior do que 5, tudo bem? E qual é o critério 2? A presença ser maior do que 70%. Bom, isso eu expliquei no comecinho. Agora, vamos pensar, quem é o intervalo do critério 1? É quem ele tem que analisar para ver se teve ou não nota maior do que 5. E quem ele tem que analisar para ver se teve nota ou não maior do que 5? As próprias médias de novo. Então, eu seleciono aqui, de novo, de 9,5 até 4,5. Ponto e vírgula. Quem é, dessa vez, o critério 1? Maior do que 5. E como que eu coloco maior do que 5 dentro do Excel? Abro aspas, maior, 5, fecho aspas. Simples, fácil e rápido. Abro aspas, maior, 5, fecho aspas. Se fosse menor, é só mudar o sinal de maior para menor. Se fosse maior ou igual, maior, depois igual. Sempre colocando as aspas, ponto e vírgula. Agora, ele pergunta, quem é o intervalo de critério 2? O meu critério 2 é a presença ser superior a 70%. Onde estão todas as presenças? Nesse intervalo aqui, de 64% até 96%. Agora, eu falo quem é o meu critério 2. Abro aspas, maior do que 70%, fecho aspas. Olha como é simples. Coloquei, então, o meu intervalo máximo, intervalo do critério 1. Critério 1, intervalo do critério 2, critério 2. Quando eu der Enter, vai aparecer aqui 8,1. Ah João, 8,1 é a maior média de todas? Não! 8,1 é a maior média daquelas que obedecem os critérios. Quais são os critérios? A nota, a média maior do que 5, e a presença maior que 70%. Se você reparar bem, tem uma média aqui do Carlos que é 9,5. Por que não aparece aqui, então, a média do Carlos? Porque, repara, a presença do Carlos é inferior a 70%. Então, esse cara não foi nem levado em consideração na hora de fazer esse cálculo. Faz sentido? Igual máximo 6. Vou dar um F2 só para você dar uma bitucada mais uma vez nessa fórmula com atenção. E olha, essa fórmula lembra muito outras fórmulas que já existiam antes em outras versões do Excel. Tudo bem? Fórmula conte 6, soma 6, essa é a máximo 6. Bom, show de bola. Vamos para a fórmula mínimo 6. Como é que é a fórmula mínimo 6? Idêntica. A estrutura é muito parecida com a fórmula máximo 6 do Excel 2019. Só que ela, ao invés de fazer o cálculo e analisar o maior que obedece uma condição, ela vai ver o menor que obedece a essa condição. Então, se eu chegar aqui e colocar igual mínimo 6. Mínimo, mais uma vez, com o agudo no i, chego com a setinha, tab para entrar na fórmula. Entrou, primeira coisa, intervalo mínimo. Então, vou selecionar aqui o intervalo das médias. Ponto e vírgula, critério do intervalo 1. O critério do intervalo 1 vai ser, de novo, a seleção desse mesmo intervalo. Por que? Expliquei. O intervalo 1 é quem eu quero analisar que tenha o critério 1. E qual é o critério 1? Pessoas que tiraram mais do que 5. Então, quero saber assim, das pessoas que tiraram mais do que 5 e tiveram mais do que 70% de presença nas aulas, dessas pessoas, quem teve a menor nota de todas? Tudo bem? As que tiraram menos que 5 ou as que tiveram menos que 70% nem entram na minha análise. Agora, eu coloco aqui o meu critério 1. O meu critério 1 é simples. A nota tem que ser maior do que 5. Ponto e vírgula. Quem é o meu intervalo do critério 2? Seleciono. Ponto e vírgula. Quem é o meu critério 2? A nota tem que ser maior do que 70%. A presença, no caso. Quando eu der Enter, ele vai analisar, dentre os que tiveram nota superior a 5, e presença superior a 70%, qual foi o menor de todos? Por isso, mínimo 6. Quando der Enter, vai aparecer 7,4. Ah João, mas tem um 4,5 aqui. Por que não apareceu 4,5? Porque lembra, eu falei que tinha que ser maior do que 5 e mais do que 70%. E essa é a ideia da fórmula mínimo 6. Bom, vamos agora para a fórmula parâmetro. Fórmula extremamente bacana, nova e lembra muito a fórmula PROC-V. Lembra que tinha a fórmula PROC-V nas versões antigas? Ela continua existindo. Mas agora, além da fórmula PROC-V, tem também a fórmula parâmetro, que faz um trabalho, de certa forma, parecido. Bom, como que funciona? Repara, eu tenho uma tabela com estados, e esses estados são sempre São Paulo, Rio ou Minas. Vendedores, e eu tenho aqui 6 vendedores, Carlos, Pedro, Thalita, Cláudio, Rafael e Matheus. E aqui eu quero colocar o DDD, e o DDD varia de acordo com o estado. São Paulo, 11, Rio, 21, Minas, 31. Bom, eu poderia fazer a fórmula PROC-V para procurar por esse valor procurado dentro dessa tabelinha e me retornar o DDD dele. No caso aqui, 11, depois 21, depois 31. Eu poderia também colocar manualmente, ver que é São Paulo e botar 11, ver que é Rio e botar 21, ver que é Minas e botar 31. Só que não seria algo automático. Então, se eu mudasse o estado, ou se eu aumentasse a minha lista, eu ia ter um trabalhão de ficar atualizando. Agora, na versão 2019 do Excel, eu posso usar a fórmula igual parâmetro. E você vai ver como ela funciona. Igual parâmetro. Seguinte, primeiro eu coloco ali uma expressão. A expressão é como se fosse o valor procurado lá do PROC-V. É quem eu quero levar em consideração para dizer se é 11, 21 ou 31. Nesse caso, é o estado do Carlos, São Paulo, SP. Ponto e vírgula. Agora é assim. Valor 1, resultado 1. Valor 2, resultado 2. Valor 3, resultado 3. Preste atenção no que eu vou fazer, que você vai pegar como funciona a fórmula parâmetro. Olha só. SP vai ser o valor 1. Resultado 1, 11. Valor 2, RJ. Resultado 2, 21. Valor 3, MG. Resultado 3, 31. Então, basicamente, é falar para o Excel o seguinte. Você tem que olhar para a expressão, que no caso é B5, SP, e procurar ela no valor 1, no valor 10 e no valor 3. Valor 1, valor 2 e valor 3. Aonde você achar, nesse caso aqui, ele vai encontrar no valor 1, que é SP. Você pega e me dá o resultado 1. Se você encontrasse, por exemplo, no valor 3, você ia me dar o resultado 3. Olha só. Se eu der Enter, vai aparecer aqui 11. Se eu mudar, por exemplo, o estado de Carlos para RJ, vai aparecer 21. Se eu mudar para MG, vai aparecer 31. Então, o que ele faz é buscar pelo argumento e expressão dentro de cada um dos valores. Como que eu faço agora para puxar isso para baixo? Se você sabe sobre trancamento de fórmulas, eu já ensinei isso em outros vídeos aqui nessa mesma página, você sabe que é simples. É só você selecionar quem você quer trancar. Então, no caso, eu vou trancar todos os valores e todos os resultados, que tem que ficar estáticos, independente de qual é o vendedor, o valor e o resultado é o mesmo. O que muda é a expressão. Então, eu seleciono todo mundo menos o B5, que é esse cara que está aqui, que tem que ir para baixo e tranco eles. Como que eu tranco todo mundo de uma vez usando um atalho? E que atalho é esse? F4. Aperto o F4, tranquei todo mundo. Repara que tem esse cifrão antes de cada letra, antes de cada número. Isso é um sinal que eu estou trancando todos os valores e todos os resultados. Dou um Enter. Agora é só pegar isso aqui, botar o mouse nesse cantinho e puxar para baixo, como eu fiz agora com calma, para ter exatamente todos os valores. Agora, se eu olhar, por exemplo, para a Cláudia, o que esse trancamento fez? Repara, entrei na fórmula da Cláudia. Ele está pegando o B8, mas todos os valores e todos os resultados continuam estáticos por causa do trancamento. Beleza, galera? Então, essas foram as 6 principais novas fórmulas do Excel 2019. Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo, curtir. E se você quiser receber essa planilha para poder fazer no detalhe, cada coisinha que eu fiz, todas as fórmulas do Excel 2019, é simples. Você pode se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar. Eu quero. Se você comentar, eu quero, eu vou te responder mandando um link só para você poder baixar essa planilha. E se você gostou dessa aula e quer continuar aprendendo mais sobre Excel ou VBA, eu vou deixar aqui pipocando perto da minha cara duas sugestões de vídeos que eu pensei para você dar uma olhada e aprender um pouquinho mais comigo sem sair aqui do YouTube. Então, clica, assiste e continue aprendendo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.